Bom dia, hoje tem aniversariante nessa turma. Bom dia, tô sem som, agora que eu vi! Tem aniversariante! Quantos anos, João Pedro? 11 anos. Eita, idade boa! Deixa a galera chegar, pra gente cantar um parabéns. Belinha é hoje também, sabia? Bom dia! Bom dia, Tia Sam! Bom dia, meu nome é Litorino, como oi. É, eu vou botar seu nome, Júlia. Tia, você sabe colocar meu nome pra ele ficar toda hora. Bom dia, meu amor! Bom dia! Coloquei, Júlia. Sandra, tia, hoje você vai corrigir a atividade dos suplementares? A gente vai trabalhar com ela em cima, a Sandra vai mandar em anexo as atividades pra vocês corrigirem, tá? Aí depois vocês corrigem e mandam as dúvidas pra tia. O Eureka, desde a semana passada, do dia que você passou, eu vi lá no Facebook e tentei entrar, mas eu não sei, eu acho que deu algum problema no meu computador e eu não tava conseguindo entrar no Eureka. Aí eu vou ver se hoje eu consigo entrar em contato com a escola pra ver se eu consigo fazer. Isso, Júlia. Isso tá no Portal Sais. Eu olhei, Júlia, ontem eu vi realmente que... Eu e a Luísa. A Luísa, desculpa, perdão, porque eu fui aqui abrir aqui pra pessoa entrar e acabei falando o nome. É isso mesmo, Luísa. A tia Sandra viu ontem, tem mais pessoas aqui no grupo, a maioria fez, mas eu achei estranho, né, você não ter feito. Entra em contato com a escola, tá? Que a escola vai te ajudar, tá bom? Tia, foi que capítulo do Eureka? Marquei o oito. Durante essa semana ainda eu vou deixar o oito, porque vocês começam o período de provas, então, como a gente vai as provas, eu coloquei até o capítulo oito, então a gente... Bom dia, tia Sandra. Bom dia, Luísa. Tia, as provas vão acontecer em dias seguidos. Isso, isso aí. E tia, vai ser na horária de aula? É, na primeira aula, por exemplo, da tia Sandra, eu acho que é dia 17, eu tenho que olhar que dia que é aqui, porque mudou a data, eu acho que é dia 17. Mas e tia, mas e se for a outra professora e for a prova da outra professora? Não, meu amor, a prova já tá agendada na aula de cada professor, não é em outra não, tá? Tá? As provas foram agendadas de acordo com as nossas aulas. Todo mundo entrar aqui, cadê Belinha? Vocês sabem que João Pedro... A gente pode colocar a busca da tabuada. A gente vai colocar a da Belinha. É, do João Pedro também. Ô, Júlia, a tia Sandra, a tia Sandra tá com um monte de coisa pra ver com vocês hoje, aí eu vou baixar depois, eu tô com medo de pesar meu arquivo. Porque hoje eu tô fazendo aula num lugar que a internet não tá muito legal, entendeu? A tia Sandra não pôde fazer aula onde que ela faz, que fica a internet boa, que a gente tá aqui aguardando uns exames pra ver como nós estamos. Então, eu não pude ter contato com em outra casa. Aí a internet, aqui ela costuma dar uma travadinha. O técnico vem aqui, mas vem de tarde hoje, pra olhar o que que é. Bom, cadê que pessoal que tá devagar? Será que o pessoal tá achando que é feriado ainda ou fui eu que entrei muito cedo? Entrei três minutinhos antes hoje, quatro. Tá, até o meu povo tá devagar. Já são até... já são oito e dois. Isso. Enquanto vocês entram aí, deixa a tia Sandra pegar então aqui e ver se... Só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui o negócio aqui mais um pouquinho. Rapidinho. Agradeço. Agradeço. Obrigado. O que foi esse silêncio todo? Só um pouquinho. A tia está pesquisando aqui o negócio. Espera aí um pouquinho. Cadê essa? Deixa eu ver aqui o pessoal chegando pra gente começar, né? Deixa eu ver quem está entrando aqui agora. Belinha. Cadê essa? Tia, quando meu pai ficou sabendo que nós tínhamos já começado a usar o transferidor, ele separou um monte de coisinhas pra eu fazer. Agora eu sei usar muito bem o transferidor. Ai, que bom. É porque o nosso livro, ele traz pouquinha coisa pra usar. Só traz aquelas atividades que vocês viram lá. Ei, Belinha, bom dia. Liga a sua câmera. Eu tinha entendido na outra aula, tia, só que ele chegou com um monte de atividade mesmo assim. Ah, mas tem que ser assim mesmo. Em casa tem que ser um complemento da aula. Tem que aumentar os estudos em casa. É isso aí. Seu pai tá certíssimo. Belinha, cadê você? Oi, tia. A minha câmera... Henri, liga a sua câmera. Tem que entrar com a câmera ligada, Henri, agora. Você já sabe que a regra é essa agora. A minha câmera tá um pouco escura. Tem problema, tia? Não, dá pra ver. Ei, Belinha! Hoje você está ficando mais velhinha, Belinha! Vocês já estão velhinhos hoje, hein? Henri? Henri, liga a sua câmera. Feliz aniversário, Bega! É, Raquel! Feliz aniversário, Belinha! Feliz aniversário, Belinha! Feliz aniversário, Belinha! Obrigada! Feliz aniversário, Feliz aniversário, João Pedro e Belinha! Olá, pessoal! Bom dia pra todo mundo! Vamos começar a nossa aulinha, tá? Nós temos dois aniversariantes hoje, Belinha e João Pedro! Hoje estão ficando mais velhos, mais responsáveis, mais ajuizados, mais amorosos. Olha quanto mais! Mas mais levado não, hein? Mais estudiosos! Olha, então vamos cantar um parabéns gostoso pros dois? Vamos lá? Todo mundo, hein? Parabéns! Viva João Pedro! Será que vai ter com quem será? Muitas folhas Nem não, com quem será? Meus amores Não tem não, tia Meu querido Você é um aluno maravilhoso E você continua esse menino maravilhoso Tia Sandra Você não sabe o orgulho que tia Sandra tem De ser sua professora Toda professora quer ter aluno igual a você Não tô falando que os outros sejam bons Mas como hoje é especial Então vamos falar direto pra ele Tá? Sou muito feliz Com o seu compromisso Com o seu carinho Continue assim Belinha Obrigada Você também é uma aluna maravilhosa Tia Sandra também Esse bolo aí atrás é pra gente comer daqui a pouquinho Belinha A gente assim A tia também tem muito orgulho em ser sua professora Que você continue essa menina estudiosa Que você seja uma pessoa sempre carinhosa com todo mundo Continue assim Tá? E eu fico muito feliz em saber Que eu tenho alunos na sala Como tem essa turma gigante Tão prazerosa pra dar aula E vocês fazem parte dela Pensa numa turma boa pra trabalhar Porque vocês fazem parte dela Tá? Então, ó Tudo de bom pra vocês dois Que vocês tenham muita saúde E se protejam muito nessa fase que a gente tá Tá bom? Tia, deixa a gente contar com quem será pra Belinha Você tá aí no computador Coitada, gente Coitada, gente Por quê? Por que a Belinha tá aí? Tia, eu sou aqui É, Brenna Liga sua câmera Oi, Lucas Bom dia Gente, deixa a tia dar um recadinho Que vocês já sabem Que a família A família já deve ter passado pra vocês Que Só quem pode liberar a câmera desligada É o professor Tá? Se o aluno insistir Em manter a câmera desligada A gente pode tirar o aluno da aula Porque a gente não sabe Quem é que tá por trás da câmera Se a pessoa tá fazendo aula Se a pessoa não está fazendo aula Tá? Então, realmente A gente tem que A gente tá aqui Nesse momento Nós somos responsáveis por vocês E eu não posso responsar Por uma pessoa Que eu não estou vendo Tá? A não ser que tenha Tido algum problema Que comprove realmente Que foi uma câmera Que deu problema Tá? E o horário também De entrada na aula de vocês Tá? O horário Todo mundo entrou Nesse período aqui Dos 10 minutos Entrou O aluno vai entrar depois O professor não é pra admitir mais Deixar entrar mais não Se caiu a internet A gente libera Era pra entrar Porque a gente viu Que o aluno entrou Na hora certa Então caiu a internet Depois A gente sabe Tá bom? Bom Hoje nós temos Um monte de coisinha A gente vai começar O capítulo 10 Obrigada, Tia Tá? É, ok A gente vai começar O capítulo 10 Precisamos acelerar Nas atividades Que nós estamos Nos capítulos Bem atrás Né? Então a gente tem que fazer Pelo menos Dois capítulos por mês Pra isso A gente tem que ser Bem breve Esse capítulo Que nós vamos fazer Agora São as frações E as frações A gente Existe Conteúdos Que são específicos Do quinto ano E às vezes tem atividades Que são atividades Que vocês vão ver Depois Estudar no sexto ano No sétimo Então eu vou fazer Então eu vou fazer Uma seleção De atividades De frações Que são importantes Pra vocês agora Tá? Pra gente poder Trabalhar todos os conteúdos Não ficar nem um conteúdo Pra trás Mas também não ficar parado Toda a vida Num conteúdo Que vocês vão estudar Ainda depois Também Tá bom? Então pra começar A gente vai lá No capítulo 10 Nós vamos ver o vídeo Do que que vai passar hoje O que que nós vamos ver Nesse capítulo hoje Então a tia Sandra vai passar Só uma parte do capítulo Do vídeo E à medida que a gente vai Vendo as atividades Vai fazendo A tia Sandra faz igual Fez o capítulo passado A gente vai passando O vídeo Tá bom? Lembrando os alunos Que não cumpriram O Eureka A Luísa já se explicou Tá? Ontem eu olhei Tem alunos aqui Que não fizeram Nem o capítulo 7 Nem o capítulo 6 E muito menos O capítulo 8 Tá? Então Eu já mandei A relação pra escola Pra escola Entrar em contato Com as famílias Que estão sem cumprir O Eureka Tá? Sem cumprir O Eureka Ontem mesmo Eu fiz a lista De novo E olhei Os mesmos alunos Que eu conversei Que eu falei Aqui Que não fizeram A tarefa Continuam sem fazer Os mesmos alunos Não fizeram O Eureka Tá? Os mesmos A colega A colega se explicou Aqui Falou da dificuldade De ela entrar Mas tem gente Que não fez Nem o 6 Nem o 7 E muito menos O 8 Então tá sem fazer O Eureka Tá? Eu acho que É ficar chato Eu ter que ficar falando O nome do aluno Durante a aula Mas eu acho Que vai ser O único jeito Cobrar aqui na aula Falar Fulano Você tá sem fazer O Eureka Fulano Você não cumpriu Tarefa de casa Isso é uma coisa Muito deselegante Desagradável Mas a tia Sandra Fica dando o aviso Aqui falando Pra turma toda Sendo que a turma toda Não precisa ouvir isso Né? Isso é específico Pra alguns alunos Que estão sem fazer O Eureka Tá? E quem tá sem fazer Tá bem olhando Aqui de frente Que sabe Que tá sem fazer E não é porque Deu problema Esse problema No computador Não Porque tem gente Que não fez Deu um 6 Deu um 7 Tá? E nessa semana Vocês ainda Eu liberei o capítulo 8 Vocês ainda Quem não terminou O capítulo 8 Terminar nessa semana Eu deixei Porque começa O período de provas Então pra não Sobrecarregar vocês Logo Mas a partir da semana Que vem da outra Eu já marco o 9 Ah tia Eu posso ir fazendo o 9? Se quiser ir fazendo Pode fazer sim Porque nós acabamos O capítulo 9 Então quando a gente Acaba um capítulo Você pode estar apto A fazer A fazer Tá? Bom Então vamos lá Deixa a tia Compartilhar aqui o vídeo Deixa eu pegar aqui Passar um Olha A gente vai relembrar As tabuadas A partir do 3 Tá? Então nós vamos voltar Lá no 3 Pra todo mundo Começar a rever As tabuadas Que infelizmente Tem gente que ainda não sabe Outro lado Que eu lembro Oi amigos Vem pra cá Cantando e aprendendo Essa é a tabuada A tabuada O que é isso? 3 vezes 0 é igual a 0 Doce, ponte, caramelo 3 vezes 1 é igual a 3 Na Inglaterra se fala inglês 3 vezes 2 é igual a 6 Manda um beijo pra vocês 3 vezes 3 é igual a 9 Que céu bonito hoje não chove Tia, a tarde Oi Tá atrasado Tia, atrasado demais Tia, a tarde Tá atrasado demais Tia, a tarde Tia, a segura tá indo na frente Do filme É, Tia, tá saindo É, atrasado A tarde Tia, o ar está muito Descon... 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 Três vezes oito é vinte e quatro O carro anda sobre o asfalto Três vezes nove é vinte e sete Faço a sexta O que? Tava travando? Tinha, a imagem tava adiantada Tinha, calma 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 Todo mundo falando ao mesmo tempo Eu não consigo ouvir Fala, Sofiarina O que que tava acontecendo? É porque pra mim a fala tava saindo meio atrasada E a imagem tava travando um pouquinho Tava pra todo mundo assim? Tia, eu posso falar com a minha? Tia, a minha tava a imagem adiantada Travando e a fala normal Tia, a minha imagem tava vindo outra Tia, eu posso falar? É, pra mim tava assim ó O negócio tá passando Mas a voz tava atrasada Tá bom gente, eu já vi Deve ser algum problema no próprio Zoom Porque não tem lógica Eu vou passar o vídeo agora Vamos ver como que vai ser o vídeo Do... O vídeo do... Do portal SAS, tá bom? Então, vamos ver o portal SAS Se vai passar bem Se não passar Eu vou ter que... Não sei o que que eu vou fazer Vou ter que... Vocês estão... Tá travando a internet? Não Um pouco pra mim Você ficou preta pra mim Agora eu volto É, aqui pareceu pra mim Que a conexão está instável Ó, conexão estável Porque está realmente caindo Gente Olha, se a Tia Sandra Só tem uma solução Pra resolver esse problema Eu vou ter que realmente Mudar o local Por causa da internet E... O que que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês na aula Tá? Vou deixar vocês na aula Eu vou falar o que que vocês vão fazer Enquanto eu é... Eu vou fazer... Vou colocar vocês pra fazerem Os capítulos do Atividades Suplementares Salas Simultâneas Eu vou colocar vocês em salas simultâneas Que eu vou tentar mudar o local Pra eu poder fazer aula Tá? Vou tentar mudar Porque o problema deve estar isso aí Tá travando Então, olha só Vocês vão pegar o livro Vocês vão ficar um tempo sem me ouvir Tá? Ok? Porque eu vou mudar de uma casa De um bairro pra outro Vou de carro rapidinho Tá? Pra ver se o problema é na internet daqui Então eu quero que vocês entrem No Atividades Suplementares Página Anotem aí 36 Peraí, Tia Eu vou pegar uma folha Vão fazendo aí 36 37 E 39 Eu vou entrar em contato aqui Eu vou... Enquanto eu faço essa mudança Eu vou ligar pra Carla aqui É 36, 37, 39? Isso Sim Vão fazendo aí Que enquanto vocês fazem Eu vou pedir pra Carla entrar Que pra eu não sair Eu coloco ela como anfitriã Pra eu mudar pra outro local Só um pouquinho Matias, você vai colocar a gente em salas simultâneas? Se a Carla entrar, não Tá? Vocês vão fazendo aí Enquanto Tia Sando é de contato com a Carla Carla Olha só Eu preciso da tua ajuda agora Eu vou ter que mudar de casa Eu vou... Eu não poderia ir Mas eu vou Porque a Carla Meu irmão tá fechada Eu vou estar lá na internet Tá acabando muito assim Eu sei como você entrar Porque eu te coloco Como anfitriã Eles vão fazendo as atividades Enquanto eu vou lá rapidinho Entra a casa dele Conecto E tem que sair É... Entra aí Você tem aí o índice Eu te coloco Como anfitriã Ah, então tá Eu vou... Eu vou rapidinho pra lá Tô A Lígia vai fazer Os anfitriãs do nariz Vai fazer Porque o dela O dela vai ficar Sem esperar O posto Vai demorar muito Ela vai fazer agora cedo Pra gente saber Como que tá a situação Aqui de hoje Mas então Eu vou Entra aí Eu vou Eu vou pra lá Tá Tá Ó, vocês vão fazendo Que a tia Carla vai entrar Tá Eu vou deixar o livro Compartilhado aqui Ok Oi, tia Ela vai entrar Enquanto a tia Sandra Vai mudar de casa Oi, tia Sandra Não vai ser mais É, então Que nem você falou É, mas é como a Carla Vai entrar Tia, a gente vai se ajudar Na sala simultânea É, deixa Muito pra ela Na sala simultânea Bom, deixa a Carla entrar Que eu vou Ah, gente Não precisa gritar não Ó, aqui Por favor Deixa a Carla entrar Que eu vou colocar Oi, tia Sandra Oi, tia Sandra Você pode repetir Falando, por favor As palavras Porque eu tenho um trabalho Trinta e seis Trinta e seis Trinta e sete Trinta e nove Pode ir até a quarenta Tá Pode ir até a quarenta É rapidinho Que tia Sandra muda Obrigada Deixa eu ver se Carla Deixa eu ver se Carla Entrou Ok Oi, Carla Bom dia Olha só Carla Eu vou colocá-los Em sala simultânea Tá Coloco eles em sala Simultânea Porque aí eles vão Se ajudando Enquanto Enquanto Eu volto Tá bom Carla O microfone dela Tá com erro Eu acho Porque ela tá falando E a gente não tá ouvindo É Telefone Microfone Carla Tá ligado Tia Só que não tá Ligando Tá Tá conectando Tia Tá conectando Áudio É Conectando Áudio Conectou Tia Carla Liga o microfone Carla Liga o microfone Tia Você tem como Ligar o microfone dela Isso Agora Sim O meu tá ligada Ok Tá Carla Olha só Vou ficar com vocês E a tia Sandra Retornar Carla Eles vão Tá E Carla Eles vão entrar Em sala Simultânea Eu vou colocar Sala Simultânea Tá Porque eles vão Fazer Atividade Em grupo Nas salas Simultâneas Tá Então Ok Enquanto Eles estiverem Em sala Simultânea É Eu Se eu te colocar Como anfitriã Você pode Entrar Nas salas Simultâneas Tá Pra ver O que Que eles estão Fazendo Tá 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 Ótimo Deixa eu criar Aqui Espera aqui Tia Primeiro coloca lá De Ah não Deixa Primeiro você cria É Mas não apareceu Aqui Ah tá Aqui Deixa eu ver Quantos alunos Tem Vou colocar Seis salas Seis salas Automaticamente Olha o que Tia Sandra Tia Sandra Falou com vocês O que Que vocês Vão fazer Tá E as Atividades É pra se Ajudar E vocês Só se for Necessário Compartilhar O livro Online Vocês podem Compartilhar Enquanto Tia Sandra Muda De casa Mas Tia Mas se não Precisa de Ajuda E só Quando Precisa de Ajuda É pra Chamar Ou Toda Não Precisa Vocês vão Estar em Grupo Pra isso Lourenço Não precisa Vocês estão Em grupo Pra se ajudar Tá bom? Pra só ajudar Então deixa Tia Sandra Compartilhar Logo Porque senão A internet Trava de novo E eu não consigo Passar pra vocês Depois Tá bom? Tá bom Então deixa eu Fazer aqui Um momento Tá bom? Deixa eu botar Logo a Carla Aqui como Anfitriã Carla Você é Sala 3 Você, né? É Aí Carla Você pode Só um pouquinho Carla Você pode Entrar Nas salas Tá bom? Você sabe Você pode Vou tentar Aqui É Pra aparecer As salas Você entra Quando você For sair De uma sala Você só Clica assim Sair Das salas Simultâneas Pra não Sair Da reunião Tá bom? Tia Valeu A Luísa Acabou De me ligar E ela disse Que não Tá conseguindo Entrar Tá Mas a tia Carla Depois ela entra Ela disse Que não Tá Eu vou admitir Ela aqui Peraí Só um pouquinho Só um pouquinho Que ela vai entrar Peraí Ô tia Não coloca ainda Tia Carla De rocha Senão você Não vai conseguir Querer as salas Ah Não Mas eu já tô aqui Já vou abrir As salas Ah tá Tá bom Ok Eu vou deixar assim Deixa eu ver aqui Tchau Sergi Me leva Que eu entro Por baixo Lá Porque a internet Tá pra não Eu vou entrar Por baixo Bolinha Já só Eu vou levar o álcool Eu vou levar o álcool Eu vou voltar conseguindo Fazer aula Aqui Serginho Levanta aí Pega a chave do carro Pra você me levar lá Tem jeito não Gente Tem jeito não Eu vou levar o álcool Para você Eu vou levar a chave do carro Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto